TV Artilheiro Maria, qual é a posição do Atlético quanto ao ofício da CBF que saiu, autorizando o público agora nessas oitavas da Série D? Como é que você enxergou isso? A pergunta que todo mundo faz, que todo mundo quer saber, vamos ter público no jogo do Atlético ou não? Então, é bem interessante a gente ver o conteúdo desses ofícios. Eu não tive acesso ainda a esse conteúdo, foi ontem que foi lançado isso, inclusive eu sou por um post de Instagram, mas sei que existe o chamado equilíbrio técnico, que se uma das torcidas, se um dos clubes não aceitar a torcida, o outro também não pode jogar com a torcida. É muito precoce para a gente essa retomada, porque até aqui nunca ninguém falou sobre retorno de público, né? E ainda estamos em campanha de vacinação, as pessoas ainda não estão imunizadas totalmente. Nos próprios clubes, as secretarias de saúde não apresentaram nenhuma preocupação em relação específica dos clubes que ficam se movimentando, principalmente quando estão em campeonatos brasileiros. Então, existe todo um contexto que não foi respeitado. Essa notícia de última hora, né, da CBF, trazendo essa liberação para os estádios, aqui no Ceará, por exemplo, nós temos ainda para acontecer um jogo teste, né, entre Ceará e Fortaleza, com os públicos de Ceará e Fortaleza. Então, nada foi discutido, nada foi planejado, entendendo que existe um plano de ação a ser feito, né, com público, sem público. Então, até sem público existe um plano de ação a ser feito, imagine com público, né? Então, acho que os clubes, principalmente da Série D, não estão preparados para esse retorno, né? E eu não falo o nome de todos, porque pode ser que alguém tenha dinheiro para fazer essa logística, mas um clube como o meu, nesse momento, né, eu falo pelo Atlético, nós não estamos preparados para essa volta, essa abertura de portões para esses jogos futuros. Estão só confirmando, não teremos público nesse jogo em a gente do Paragominas. Não, mas seria até impossível, né? Porque nós estamos, ó, a CBF, ela exige que o comunicado formal dos clubes seja em até 72 horas, né? Nós, talvez, nós não temos mais esse tempo para o próximo jogo. Então, se não tem, e também já obedecendo o princípio, né, do equilíbrio técnico, se um não tem público, o outro não tem. Então, como nós somos o primeiro mandante, o Atlético não tem abertura de portões nesse momento.